E ae pessoal, beleza? Estamos abertes aqui do nosso canal com survival hunter game 2 Como você viu survival? Não sei do minecraft Então você adivinhou, é um jogo de tiro de minecraft mas que não é um mod Então vou botar na fase média Então Esse aqui é um jogo de minecraft de tiro Lembrando, é um mod É um aplicativo Esse jogo é muito maneiro Você pode correr Ai tem aqui um cara que Atirar É claro isso mesmo Ai E você pode pegar as Armas É um jogo tão maneiro cara Muito maneiro Aposto que você vai gostar Para quem gosta de minecraft Ai caraca Ai 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 caraca Aquele cara lá Aquele cara lá Aquele cara lá Boiola Ai Ele tá me tirando Calma ai Deixa eu falar Dessefilei meu vídeo que é Pronto Ai Vai tomar Espera ai pessoal Toma Como eu já disse Um jogo muito maneiro Que acho que Parece que tem até Parece que tem até Acho que no jvlq Para quem acompanha o canal dele E é muito maneiro Esse aqui Lembrando que não é minecraft Esse aqui é um aplicativo Que quer levar minecraft Ao jogo Um pouco real Ao jogo de ti Ah Perdido Então vai ter 6 episódios Deve Ele Tá bom Que vai ser Eu vou tentar Verar Esse aqui Por que que matar A gente Este cara Para Eu passar Eu Agora já peguei o macete Vou olhar no mapa Tem uma treinadora Aqui Toma Isso Boa Tenta Mas eu vou achar Entretanto no vídeo O nome Desse jogo Para quem quer baixar Ele é um pouco Mais a realidade Do Do Que é o moneycrunch Só no gráfico Você pode ver aqui Eu tento pegar Aqui Aquilo lá Tentou fazer com É Tecla luminosa Esqueci Só esqueci O nome Aqui Virei fera Ai Logo que esse cara aqui Velho Ai Ferrou 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 troca de arma 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 Rápido Rápido Boiola Ai Eu não tenho essa arma aqui não Porque ela só vem com pouca bala O cara já vem Usa mais Ela Fora Então espera ai Um pouco Deixa eu recuperar um pouco da bebida Vida Você também Tchau Vamos silencio Vamos lá Vou pegar Esse cara aqui agora Na cabeça Do cara Velho Toma E porque Quando os caras me da um tiro Eu tenho que ter prova de bala Porque os caras quando me dá Um tiro Eles Eu não morro E com um tiro eles morrem normal vou trocar de arma aqui que eu vou precisar agora me trilhar o que vai vir aqui ó eu tô vindo pelo mapa falta matar 10 não sei se eu sou bandido ou uma polícia o e aí e aí o e aí o e aí o e aí o e aí a parte tá faltando para lá bora para lá pessoal espero que não passe vergonha na frente de vocês eu quero zerar a primeira fase mas eu já zerei mas eu quero zerar na frente vocês falam ah não é que eu tô no vídeo não é fácil eu fico na primeira fase não foi o que 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 não sei não foi o que passei foi o meu amigo que eu tava passando aí da 2 3 a 4 foi tudo eu passei mas vai ter seis episódios tá esse aqui não sei se vai ser seguido tá bom mas eu sei que é um jogo muito maneiro o cara tentou tirar o minecraft de muita criatividade para um pouquinho mais para real eu entendi o que ele quis trazer para o minecraft e você entendeu e vai ficar entendido bom já morreu mais um 4 e altamente usando o queimando a minha quebrada sou eu é isso mesmo toma falta mais dois tem duas balas certinho mas por precaução eu vou trocar de arma e como já disse você gostaria gostar de questão do vídeo o nome do jogo eu passei bom então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado desse jogo muito maneiro que tirou tentou tirar muita criatividade um pouquinho mais real então gostei do vídeo se você não gostou beleza se gostou de joinha aquele favorito que ajuda a divulgar o canal e valeu